Ninguém vai te impor isso, é você que tem que sentir o seu momento. Bom dia, seja muito bem-vindo a esse canal, eu me chamo Marila Ribeiro e aqui é um espaço onde nós conversamos como construir uma vida mais simples e feliz através do seu guarda-roupa. Hoje eu quero conversar com você que tem mais de 50 anos. Quando a gente chega na fase da menopausa, dos 50, 60 anos, 70 anos, o nosso corpo muda bastante e a gente tem dificuldade de entender como se vestir e valorizar essas novas curvas, esse novo corpo que a gente adquiriu através da nossa história e da nossa vida. Por isso hoje eu vou ensinar você como escolher modelagens de roupa que valorizam o seu novo corpo, essa nova fase de maturidade tão linda que você está vivendo. Mas antes, roda a vinheta! Primeira coisa que a gente tem que levar em conta quando a gente está nessa fase de transição que o nosso corpo está mudando é entender o que mudou no nosso corpo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu entendi que depois dos 40, eu realmente precisava fazer exercício físico. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa com exercício físico. Nunca tive dificuldade em emagrecer, nunca tive dificuldade com peso. Sempre fui uma pessoa muito magra, sempre comi de tudo à vontade e nunca tive dificuldade. Eu não estava engordando, mas eu estava perdendo massa muscular, tendo celulite e principalmente eu estava muito cansada. Eu tinha dificuldade de subir uma escada, eu tinha dificuldade de correr e brincar com meu filho e isso estava me deixando muito chateada. Por isso, eu decidi que nessa nova fase da minha vida, onde o envelhecimento, o cansaço estava chegando, eu precisava sim cuidar da minha alimentação e precisava sim incluir o exercício físico na minha vida. Você precisa entender o que mudou nessa nova mulher que você está se tornando nesse novo ciclo da sua vida. O que mudou de curvas no seu corpo? O que mudou de volumes corporais no seu corpo? Você adquiriu um volume abdominal? Seus seios diminuíram? Seu bumbum talvez mudou a forma? No meu caso, o que aconteceu? O que aconteceu no seu corpo nesse período? Entender o que mudou no seu corpo e aceitar essa mudança de uma forma natural, que faz parte do processo de envelhecimento, é algo muito importante. Porque a partir do momento dessa aceitação, você pode olhar para o seu guarda-roupa e entender quais são as roupas que ainda fazem sentido estar ali que você consegue usar. E quais são as roupas que não fazem mais sentido, que não correspondem mais a essa nova fase da sua vida, para que você consiga montar looks que sejam confortáveis e que te representem. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você adquiriu um volume abdominal durante essa nova fase. Nesse caso, corresponde você a comprar roupas, saias, shorts, calças, que tenham um cos médio. O que é um cos médio? É aquele cos que termina três dedinhos ou dois dedinhos, depende da largura do seu dedo, abaixo do umbigo. Esse tipo de modelagem vai tirar o foco do interlocutor dessa região que você não quer chamar atenção. Vou dar mais uma dica para quem tem um volume corporal nessa região. Você deve usar blusas, tops, que terminam um palmo abaixo desse cos. Não mais do que isso, porque senão você vai chamar atenção para essa região ou vai achatar a sua silhueta e tudo que encolhe, alarga. Logo, você cria uma linha mais longilina no seu corpo e isso vai fazer com que você tire o olhar do interlocutor dessa região. Essas são apenas duas dicas, mas eu poderia dar várias outras para vocês. Mas eu quero passar sobre outros temas. Então, pense muito o que mudou nos seus volumes corporais e quais são as modelagens que você deveria usar para valorizar esse novo corpo. Muito importante! Às vezes, nessa fase da vida, você está cansada de usar roupas coloridas, roupas muito incrementadas. Você quer algo mais leve, mais fácil de vestir, mais confortável. E aí, gente, o uso dos acessórios é muito importante. Um óculos bonito que corresponde com o seu perfil comportamental. Usar anéis. Usar um relógio bonito. Relógio não é só para ver horas. Usar pulseiras. Eu estou com as minhas pulseirinhas aqui. Adoro usar combinação de pulseirinhas. Vou mostrar para vocês. Então, usar pulseirinhas. Um sapato. Sapato é acessório. Uma bolsa bonita. Então, você precisa pensar nos detalhes da sua roupa. Porque, às vezes, nessa fase, você quer usar roupas mais com linhas mais básicas. E aí, os acessórios fazem toda a diferença. Porque uma blusinha branca básica com colar bonito faz toda a diferença. Então, pense nos acessórios. Quais são os tipos de acessórios que você gosta de usar? Coisas mais naturais? Coisas mais metalizadas? Linhas mais retas? Linhas mais curvas? Olhe para os acessórios e entenda qual acessório que você quer usar. Não tem o hábito de usar acessório? Talvez seja o momento de você comprar um colar, um par de brincos, um anel bonito, uma bolsa bonita, um sapato diferente. Um, para você começar a experimentar nessa nova fase, outras formas de formar looks para você. Quero trazer aqui duas peças que são vilã nessa fase. A primeira delas é o tricô. Muitas mulheres gostam de usar tricô. O tricô, gente, tem que ser linhas retas. Tem que ser um tricô que te veste bem. Que não fique nem muito largo, nem muito justo. Que termine na altura que eu já comentei para vocês, um palmo no máximo abaixo do cos, da calça, da saia, da bermuda que você está usando. Se não, você vai escolher um tricô muito largo, muito desestruturado. E isso pode passar a sensação de descuidado da sua imagem. Então, tome cuidado no tricô que você vai escolher. Vou colocar aqui para vocês algumas fotos sobre bermuda. O Brasil é um país muito quente. Nessa fase da menopausa, a gente sente muito calor. As mulheres sentem muito calor. Outras têm a chance de não sentir. E nesse caso, elas querem usar roupas mais confortáveis. Então, uma panta curta ou uma bermuda fica muito bonita. Mas atenção, a bermuda tem que terminar acima do joelho. Você tem que sim mostrar o seu joelho. Tem que ser uma bermuda que não fique apertada no seu corpo. Uma bermuda que te vista bem. Muito cuidado com a altura do cos e muito cuidado com a altura da blusa ou da blusinha ou da camisa que você vai usar para alongar a sua silhueta. Outra peça muito importante que não é uma peça, é um acessório, é o sapato. Normalmente, nessa fase da vida, a gente tem dor no joelho, dor nas costas, esporão. A gente desenvolveu algumas coisas ao longo da vida devido às nossas escolhas, à nossa rotina, ao nosso dia a dia. E aí, usar um sapato alto acaba sendo mais doloroso, difícil. Muita gente, quando eu falei que eu parei de usar sapato no vídeo que eu falo sobre por que eu parei de usar sapato salto alto, não sapato, mas sapato salto alto. Muita gente falou pra mim assim, Nossa, Marília, eu tive que parar porque eu machuquei meu joelho, eu tive que parar porque eu machuquei meu tornozelo, eu tive que parar por causa da minha coluna. Escolha sapatos com saltos bem estruturados, onde você não corra o risco de virar o seu pé, mas que podem sim ser bonitos e elegantes pra você. Sapato representa o seu perfil comportamental. Saber qual é o seu perfil comportamental e escolher aquele sapato que representa o seu perfil comportamental, vai te ajudar a formar um look muito legal. Às vezes você tá com uma bermuda muito básica, muito simples, mas você põe um sapato muito bonito, muito legal, coloca uma bolsa legal e você tá muito bem vestida. Você pode sim ser muito elegante com um sapato baixo e um sapato de salto médio. Lembrando que um sapato sem salto, como um chinelo havaiano, uma rasteirinha, é tão prejudicial pra saúde quanto um sapato muito alto. Então cuidado com a escolha do seu sapato. E pra terminar, eu vou falar de um tema muito polêmico, cabelo. Assumir ou não assumir os grisalhos? Gente, tudo depende do que você quer pra você. Se você não tá pronta pra assumir os seus grisalhos, você não precisa assumir eles. Ninguém vai te impor isso. É você que tem que sentir o seu momento. Mas saiba que um cabelo com as raízes não feitas, que você vê os cabelos brancos, é pior do que se você assumisse o seu grisalho. Então se você não está pronta, tire tempo e dinheiro pra que você faça, na frequência necessária pra você, o retoque nas raízes pra não aparecer o branco. Agora, você quer assumir o seu grisalho? Assuma ele, faça um corte legal no seu cabelo, seja curto, seja comprido, cuide, faça cronograma de hidratação nessa fase. Esse novo cabelo que vem surgindo é um cabelo que vai ter uma estrutura diferente do resto do seu cabelo, que vai exigir uma hidratação maior do que o que você tinha antes. Então tem um processo de adaptação sua nesse novo cabelo. Mas lembre-se, uma mulher com cabelo bonito, seja ele grisalho, seja ele pintado, nessa fase da vida faz toda a diferença no look. O seu cabelo representa 80% do seu look, então cuide muito do seu cabelo nessa fase. Gostou dessas dicas? Se você gostou dessas dicas, você pode aprender muito mais comigo no Parisense de Coração. Lá a gente vai entrar em detalhes do seu dia a dia, do seu guarda-roupa, de como você quer se comunicar com o mundo, construindo o seu projeto de imagem, que é seu, único. A consultoria de imagem Parisense de Coração é uma consultoria online, humanizada, criada para que você possa construir o seu guarda-roupa, o seu armário, a sua forma de se vestir, que é única e sua. O link está aqui na descrição, é só clicar e entrar. As vagas estão abertas. Se você quer saber como é a minha vida aqui na Europa, me siga lá no Instagram, lá eu sou Marila Ribeiro. E compartilhe esse vídeo com mais mulheres que estão passando nessa mesma fase e que precisam de dicas importantes. Conte para mim aqui nos comentários desse vídeo, o que você aprendeu comigo hoje, o que você destaca de importante nesse vídeo. E não vai embora, vai aparecer um card aqui para você, para que você continue assistindo e aprendendo mais comigo. Um beijo grande!